Pronto Tá aí pessoal, a Dendena tá Oi gente Fazendo empadão de frango O fundo da massa tá pronto aí Já tá pré-assado 10 minutos no forno Pré-assado Quero recheio de frango Cremoso Sem miséria Vai ficar uma delícia E ali eu já tô com a capa dele pronta Pra poder cobrir Beleza Isso ainda não vai tá me ensinando Vocês são gostosas Delícia, tremoso Quando tiver prontinho aí Montado eu vou mostrar pra vocês Beleza Tchau Dendena Tchau gente Aí galera, agora eu vou ensinar aqui vocês a cobrir a massa Nosso empadão, certo Eu tô com a massa aqui aberta Vou botar aqui o saco Pode ver Vou botar ela aqui Pra poder cobrir o espadão, certo Ó Abre Vou botar aqui, certo Vou botar aqui Vou botar aqui Beleza Beleza Simples assim Vou botar aqui o empadão Agora é só dar um retorno final Que é pra tirar aqui as bordas Certo Aqui ó Mais isso Vou botar aqui pra galera ver como é que faz Então faça Aí a borda você pode fazer uma decoração em cima do seu empadão de frango Aqui pode ser empadão de frango, empadão de carne Isso que manda Beleza Quando tiver assado aí eu faço uma foto pra vocês Beleza Valeu E aí Amém.